Kaiser de Leão chegou hoje no banner do Sankseye Awakening Servidor Chinês Então nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês como que foi a adesão do Kaiser de Leão Passar o feedback do que eu achei e também apresentar pra vocês como que foi a gameplay que eu encontrei dele aqui também E referente a atualização, seus eventos, seu modo história, eu vou mostrar no vídeo de amanhã Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Neyndi, Sankseye Awakening Bora conferir então como que foi aí a brincadeira do nosso leãozinho aqui, o Kaiser Tem muitas coisas do Kaiser que não dá pra gente, dá pra gente especular que pode ser interessante Mas que não deve ser meta, deve ser for fun Acredito que, por exemplo, o faraó, o faraó é um personagem que dá pra jogar aí bem com o Kaiser de Leão Mas o faraó não é um personagem legal, junto com o Kaiser que não é um personagem legal Então mesmo que ele tenha aí alguma sinergia com alguns outros personagens no game Essa ausência de sinergia com personagens meta deixa ele bem defasado Vamos ver como que vai ser o CR do nosso... qual o nome dele? Giganto, né? Se vocês não viram aí o spoiler, né? A divulgação do CR do Giganto do Aldebarão Divino É o vídeo anterior, eu vou deixar nos cards também, caso vocês não tenham visto E referente aí como que foi o buffer do Kaiser de Leão E os upskill dele também, eu vou deixar nos cards pra vocês verem esses três vídeos Então bora lá conferir aqui a gameplay dele Eu só encontrei, infelizmente, uma gameplay do Kaiser de Leão Que foi o Top 15 aqui que utilizou E acredito que, para muitos, esse deve ser o time mais utilizado do Kaiser de Leão Ou seja, build tapinha Pra quem viu a minha review do Kaiser de Leão, nas minhas primeiras impressões Eu recrudei bastante de utilizar ele contra a Sasha Que é o que está acontecendo, inclusive, nessa play Eu vi a play uma vez, agora vai ser a segunda vez que eu vou ver E aí a gente vai comentando sobre aqui também Então beleza, o Kaiser de Leão, ele vai aumentar muito o DPS do cano de gêmeos Então ele já deu ali um ataque, né? Nem sei porque ele já atacou tanto na frente Então ele já deu seus vários ataques Então olha lá, ele está dando um ataque Então ele causou até um dano até satisfatório Só que aqui qual é o B, ó Ele está enfrentando o XUMMM XUMMM é um personagem que incomoda bastante Aproveitando que a parte da Norte voa ainda o olho Então ela não está com dano reduzido Então ele está aumentando o dano aqui do cano de gêmeos Então isso aí fica bem legal porque o... Acaba que o Gold, ele fica um personagem que vai causar bastante dano também Então essa estratégia de Sasha, Artemis Não, nem precisa que seja Sasha, se não Mas Artemis, cano e o Kaiser É um combinho até satisfatório Eu baniria, obviamente, o Thanatos, a Sasha E Thanatos, Sasha Quem é o outro personagem? E tem o XUMMM Então assim, o XUMMM, como vocês puderam ver Predidicou bastante o desempenho aí Do nosso Kaiser de Leão Nessa primeiro round, né? Porque ele curou muito Como é muito tapinha de dano Então o XUMMM, ele consegue tancar até bastante Mas beleza, sugou ali a vida Então o Kaiser de Leão vai jogar aqui depois do Shura, né? O Shura que está com a skin aqui Uma skin muito bonita, diga-se de passagem Olha lá, o Kaiser, olha o... Vai dar os ataques, tá vendo? Dois ataques Três ataques Pelo menos ele não mudou de alvo, né? Que foi uma coisa que eu reclamei dele Que ele mudava de alvo E aí ativava o contra-ataque da Sasha Em outros inimigos Isso incomodava bastante Então foi ali com o Shura Rebentando Então ali ele deu o ataque Vai tomar o contra-ataque ali do Shura Então vai tomar mais outro contra-ataque ali Tá no Gold atacando, melhor dizendo Então o Gold, ele causa um dano legal, olha só E lembrando que ele aumenta o dano, né? Causado, ele mudou de alvo Ele foi pra Sasha Aí ativou o contra-ataque da Sasha Que já tem outros contra-ataques pra ativar Ele é muito ruim pra enfrentar a Sasha Por causa dessa situação De ele ficar ativando o contra-ataque da Sasha Em alvos aleatórios Ele aumenta o dano causado no inimigo também, beleza? Lembrando que ele aumenta o dano do Cannon e do Fantasma No caso aqui é 20% que o Fantasma tem aumento de dano E 10% no Cannon mesmo, né? Sem ser o Fantasma Então ele tá... Querendo ou não O Cannon no final vai causar mais dano do que ele causaria Se não tivesse aí o... O Gold Então tá até assim Não tá ruim Na build eu não achei ele ruim pra falar a verdade Só que ele é substituível Né? Obviamente Então ele reivocou o Gold Então ele recuperou a vida no máximo Então aí o Cannon vai atacar O Gold vai atacar em assistência Olha lá O Shun não é eliminado O Shun é imortal, galera O Shun é imortal Acabou ali, ó O Gold vai dar os uivos dele Dois uivos Três uivos Quatro uivos Então Tipo assim Olha lá Atacou de novo Só deu um ataque, né? Porque ele é RNG Referente a quantidade de ataques Que ele vai dar também De 1 a 5 Para o Kaiser E de... Ó, de 0 a 5, né? E de 0 a 4 Para o Cannon Que é a assistência de sumo Que ele pode ativar por rodada Desde que ele tenha aí As skills level 5 Então vamos lá Vai atacar aqui a Sasha Sasha também é outra aí Que tá tipo imortal Aqui a galera tá muito tankuda, né? Aqui os status do chines Aí do ataque de novo Só que aí o cara Pagou pau Desistiu Aqui a gente vê Que o dano do Kaiser Foi apenas 9% Mas a gente tem que lembrar Que parte do dano dele Também foi para o Cannon Tá certo? Eu não... Eu acho que o dano Tá muito baixo Eu acho que deveria Tá um pouquinho maior Não é possível Que ele ficou com Tanto pouco dano assim Tá, os outros atacam em área Em área causa mais dano Que é a Ushura O Afrodite dá 500 ataques O Afrodite não tava numa build Pra gerar tanta energia assim Que até mesmo a roda da 1 Ele deu ataque básico Com o Cannon Pra ativar o Kaiser E o Gold, né? Mais vezes também Mas o que eu achei? Eu achei ok Nessa build Não... Eu não tenho expectativa Que eu vou encontrar o faraó Aqui o faraó vai ter que eu mesmo testar Pra ver como que vai ser ele Com o faraó Que a minha build com o PC é Cannon, faraó, Orfeu e Kaiser Porque toda vez que o Cerberus Atinge lá uma ressonância Dá um ataque étrico O nosso Kaiser pode dar um ataque étrico também Ou pode ser só o faraó E o Orfeu também Vamos ver o que acontece Que ele vai ficar com mais sumos aí Em campo Mas, cara Não dá bandinha mais aqui No servidor chinês E é isso O Kaiser é um personagem que Obviamente ele tá bem esquipável Vamos ver se o próximo personagem Que for lançado Vai ser um personagem Que vai ter sumos, né? Eu tenho essa expectativa Que a Tencent Ela tá desenvolvendo Um personagem pra sumo Eu apostaria, né? Em algum MDM Sapuri ou Divino Pra fazer alguns Minions aí O problema é que Todos os invocadores Que nós temos hoje Tirando o Kaiser São o suporte E o Kano também Mas meio que, né? É meio estranho aí O fantasma do Kano Mas MDM É suporte Isaac é suporte O Yoke deveria ser DPS Tá mais pra suporte Por causa que não causa dano O Poseidon também Tá mais pra suporte Que dano, saca? Então Devido a não termos Sumonadores Com alto dano Que é o caso Somente do Kano E podendo dizer Que o Kaiser Pode entrar nesse bolo Também um pouquinho inferior Mas ele é um personagem DPS Acaba que Não fica tão interessante Assim Mesmo que tivesse Outros sumonadores Aí também Pra Pra causar mais DPS O Cerberus também Do farol Querendo ou não Ele é um DPS Que pode ajudar também Eu estou bem interessado Em utilizar Sim Mas o problema ainda Que eu vejo É a questão do banimento Banir Tanatos Banir Serafina É muito banimento Banir Sasha Banir XMM É muita coisa Então É muito personagem Que fraquece O Gold O XMM A gente pode até relevar Porque a gente pode utilizar O XMM também Então fica aí Então fica aí os dois Pra justificar O XMM É um personagem Insuportável Mas é isso galera Esse aí foi um pouquinho Da única gameplay Que eu encontrei aqui Do Kaiser A adesão dele Foi muito baixa Uma né Mas querendo ou não Foi melhor do que A do Hada De sangue divino Que eu Meio que nem encontrei Ele né Nas gameplays Assim Direito E do Asmita Também Então não foi tão ruim Ainda vejo Uma quantidade razoável De Cainz aqui E de Partita Também Que é a próxima Personagem Que vai chegar aí No servidor global Mas só mesmo Pra mostrar pra vocês Um pouquinho Do Dele em ação Pra vocês verem Como é o dano Por hit dele Se vocês não viram O tanto de dano Que ele causou Volta o vídeo Dá um pause Lá no momento Que o Gold E o Kaiser Deram lá Suas skills Aqui O que eu vi Ele não usou Skill 2 Se eu não me engano Porque eu não vi o Cano Dando assistência também Que aí poderia ter sido Uma misplay Porque ele tava com Afrodite divino né Deveria estar gastando Energia ali Mas enfim Talvez ele boiou Ou porque ele quis Mesmo usar Com o tapinha Da Artemis Enquanto ele estivesse Viva também Mas ele poderia ter Utilizado a estratégia De chamar De um ataque Lá do Cano Também né Talvez poderia ser Mais oportuno Não sei né Quem tava jogando Com o Kaiser É esse cara Eu ainda só consigo Visualizar e passar O que que eu vi Pra vocês Beleza? Então comenta aí O que que vocês acharam Dele Vocês acharam Que o desempenho Dele foi satisfatório Pelo menos Ou tá muito ruim Mesmo a build Tapinha Que é a melhor build De hoje do game Então meio que O maior problema é esse Ele pode ser substituído Por um Sukiyo Que também vai ter Um bom desempenho Um Afrodite Que vai ter Um Afrodite clássico Que eu tô querendo dizer Vai ter um bom desempenho Também Então pode ser substituído Por outros personagens Mas tá aí Pelo menos Em algum lugar Ele vai se encaixar Não vamos tirar o mérito Que ele não serviu pra nada Ele tirou bastante cura ali Do Shun Ele tiraria aquelas Redução de dano Do Shion Contra o Aldeia Barão Divino Seria bastante legal Pra ficar transferindo Bastante dano Pro Aldeia Barão Divino Ele tem suas qualidades Ele tem suas qualidades Mas é tanto defeito Que as qualidades dele Brilham pouco Mas ele tem qualidade Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui E amanhã Se não tiver nada De novidade aí No game Como gameplay Do Giganto E do Aldeia Barão Divino No servidor de teste Deve ser aí O vídeo de atualização Do servidor chinês Pra vocês conferirem Os eventos que teve aí E o modo história Do caso também E a gente se vê No próximo vídeo Valeu e fui! Tchau Tchau